Hoje eu vou jogar a nova Dodge Ram aqui do Rebaixados Elite Brasil de cima de um dos lugares mais altos aqui do jogo Exatamente isso que você ouviu, você não ouviu errado, eu vou jogar a Dodge Ram do lugar mais alto aqui do Rebaixados Elite Brasil Eu vou pegar a Dodge Ram, vou colocar em cima do telhado da favela e vou estar jogando ela lá de cima ou então de um lugar mais alto ainda Então se você está ansioso, já vai deixando muito like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo desse canal Devorou rapaziada? Então mano, vamos estar indo lá para o local que eu vou jogar essa Dodge Ram né Tem alguns lugares né, que dá para mim jogar essa Dodge Ram, são vários lugares aí Porém rapaziada, não vai ser a Dodge Ram em si mano, vai ser um carro parecido com a Dodge Ram né Porque a Dodge Ram ainda não chegou no jogo, vai chegar no final desse mês e é isso aí rapaziada O lugar que eu estava pensando era uma casa que fica por aqui mano, fica em algum lugar aqui mano Eu acho que é essa casa aqui ó, fica essa casa aí na frente mano, vamos ver se a gente consegue colocar esse carro aqui em cima mano Se a gente conseguir colocar esse carro aqui em cima é GG mano, GG, GG demais mano Vamos tentar colocar ali ó, vamos subir a suspensão né, aí ó Pois é bom, esse carro aqui já está parecendo uma Dodge Ram aliás né mano Vamos vir aqui mano, ó, 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 ó Pegou aqui ó, será que ele passa aqui mano, ó Aí ó, vai ser daqui que a gente vai jogar rapaziada, ó A gente vai colocar ela aqui ó, aí a gente coloca aqui ó Ó, 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 calma aí, calma aí Aí isso, garoto, e a gente vem com ela aqui Eita, eita, eita Aí ó, vai ser basicamente assim rapaziada Só que aqui não deu muito certo aqui com a Toro não Então mano, vamos estar indo ali na concessionária Buscar aí o carro que parece com a Dodge Ram Pra gente estar jogando aí de cima Porque mano, esse vídeo aqui vai ser um vídeo animal de top mano Então é isso, então vamos vir aqui mano, ó Vamos pegar aqui a Dodge Ram Pai, a Dodge Ram da Deep Web né rapaziada Uma Dodge Ram aí, fake né mano Mas, é uma, mano, é o carro parecido com a Dodge Ram né E é isso, então vamos vir aqui ó Que no caso é a F-250 né Mano, bora pegar aqui, aí ó, coisa boa mano Coisa boa, coisa boa mano Ó, ó esse carrão aí mano, ó Ih, que pena que vai detonar todo rapaziada Que pena mano, que pena Então mano, vamos estar indo ali com ele mano Ó, ó, ó Vamos fazer, ó, isso é louco mano Esse vídeo aqui vai ser top Eu nunca trouxe nenhum vídeo aqui no canal como esse Eu já trouxe alguns vídeos jogando de cima do guindaste Esses vídeos assim Mas mano, capotando a Dodge Ram mano Eu nunca trouxe nenhum outro carro Então se você já vai gostar desse vídeo Ou tá gostando Comente aí pra mim saber que eu posso gravar outros vídeos Como esse aqui, jogando outros carros diferentes Quem sabe ir até a nova Ferrari Exatamente, mano Vou deixar no ar aí Mas é isso, então bora vir aqui ó Aí ó, coisa boa mano Bora passar aqui Ah não, ah não, ah não, ah não Não acredito nisso não Eu não acredito que aconteceu isso não Não, 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 não Não, não pode ser, não pode ser não É coisa boa, coisa boa Aí rapaziada, você é louco? Não posso entalar esse carro ali não Mano rapaziada Se eu entalar esse carro ali Como é que eu vou jogar? Ai meu Deus Entalei ali agora Ó, ó, ó Eita, pego mano Mano, o único problema rapaziada É que essa F250 aqui Ela é muito grande, mano Ó, é uma banheirona, mano Ó, como é que a gente capota um carro desse? Não tem como, mano Ó, ela não passa em nenhum lugar ali Eu não sei se ela passa aqui, ó Nem aqui ela não passa Deixa eu, mano Eu vou ter que dar um jeito De colocar esse carro ali dentro, mano Ó, você dá doido Porque esse carro é muito grande Rapaziada Vamos ver por ali pra ver se ele entra, mano Ó, eu acho que aqui entra, hein É, aqui eu acho que entra, fi Ó, vamos ver se ele passa aqui Ah, que passa Ó, coisa boa Coisa boa Que passa, ó Coisa boa, ó Vou colocar ele aqui em cima Eita, eita, eita Eita, só não pode Entalar aqui em cima, fi Aí, ó Coisa boa, tropa Coisa boa Eita, pega Vai ser agora, mano Vai ser agora que a gente vai capotar esse carro aí, ó, mano Então já bora deixar ele aqui, mano Ó, no jeito, rapaziada No jeito, mano Ó, pra capotar Opa Eu só não posso capotar ele aqui junto comigo, né, mano Ó, aí fica foda Se eu capotar ele aqui junto comigo Fica difícil, mano Fica difícil aí, ó Que aqui já dá, mano Ó, que já dá Então bora, rapaziada Vamos capotar esse carro aqui, mano Ó, ó Vamos colocar Vou vir aqui pra beirinha, mano Ó, vou ficar aqui, ó Mexendo a suspensão, ó Ó, até ele capotar, mano Ele vai capotar, mano Ó, 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 ó Vai cair, rapaziada Vai cair, vai cair, vai cair, mano Ó, 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 ó Mano, vai cair, vai cair Vai cair, rapaziada Eita, 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 eita Eita, mano Capotou Capotou, rapaziada, mano Deixa eu tirar Eita, eita, eita Eita lasqueira, rapaziada Olha isso aqui Tá bexiga, mano Eita lasqueira, rapaziada Olha isso aqui Tá bexiga, mano Capotou lá embaixo Editor, coloca o replay, mano Cê tá doido, fi Olha onde ele caiu lá, mano Ó, eita lasqueira Rapaziada do céu Olha a altura que eu capotei o carro aí, mano Olha isso aqui, fi Será que tá funcionando ainda? Bora ver aqui Nossa, mano Quebrou a suspensão inteira Olha como é que ele quebrou aqui dos lados, mano Cê é louco, fi Será que ele tá funcionando, mano Ó, eu acho que, mano Eu acho que não, né, mano Ó, vamos ver Eita, pega, mano Tá funcionando, rapaziada Caraca, mano Isso aqui é um tanque de guerra, fi Mano, olha isso, rapaziada Esse carro aqui é um tanque de guerra, mano Tá funcionando ainda Porém Cê acha mesmo que eu vou deixar esse carro funcionando? Eu vou capotar esse carro de novo, rapaziada Eu vou capotar esse carro de novo aí Então, mano Ó, vamos vir aqui, mano Ó Cê é louco, fi Ó, e nem estourou o airbag Não aconteceu nada, rapaziada Mas agora Agora ele vai capotar Que eu não vou Eu não vou Ele não vai funcionar, não Porque agora eu vou empurrar Com todas as minhas forças, mano Ó, ó Bora vir aqui, ó, mano Ó, aí A coisa boa Eita, pega, mano Eita, pega Já capotei Olha isso aqui Ai, meu Deus do céu Capotei o carro já Ai, meu Deus Agora já era Já era, rapaziada Não tem mais jeito, não Ai, meu Deus Olha isso aqui Olha isso aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar esse carro daqui Já era Não vai ter como Não vai ter como tirar daqui Ou tem Será que tem, rapaziada? Aí, aí Coisa boa, mano Tinha deixado o carro cair ali, mano Ó, vamos colocar ele de novo lá, mano Ó, é trabalhoso, rapaziada Mano, esse vídeo aqui Eu vou deixar ele sem corte Sem nada Pra vocês verem Como é que é Um trampo aqui Pra colocar os bagulhos Tudo certinho, mano Ó, aí vem com o carro aqui, mano Agora tem que tomar cuidado, né, mano Aqui eu tomo cuidado, ó Ó, é que Esse carro aqui, rapaziada Ele desliza muito, mano Ó, ó Eu vou subir com ele Ele desliza, tá vendo? E ele é tração traseira Eu tinha que ter deixado ele 4x4 nas rodas, ó Aí, ó Coisa boa, mano Agora é só Colocar ele ali, ó No jeito certinho Pra capotar Só não pode errar aqui, mano Na hora de subir, ó E esse carro aqui Tá pesado A suspensão dele já era, mano A suspensão dele Quebrou tudo, né, mano Na hora de capotar Aí, ó Eita, pega, mano Só não posso Tem que tomar cuidado aqui Pra não capotar Se é que a capotar a gasolina Bora cá O carro parou, rapaziada Olha isso aqui Ai, meu Deus do céu Será que eu desliguei o carro Sem querer? Oxi O carro não quer ligar mais, não Rapaziada Mas que caramba Que aconteceu aqui Tá Pega, mano Olha isso aqui Não quer funcionar, não Rapaziada Ó, ó, ó Não sai do lugar, não O que será que arrumou aqui? Olha isso aqui, filho Não sai do lugar, rapaziada Olha isso aqui Ai, meu Deus do céu E agora pra mim Capotei esse carro, mano Será que dá pra capotei ele daqui, mano? Ó, vamos fazer o teste, né, rapaziada Mano, ó, ó Ó, ó, ó Bora ver se vai dar pra capotei esse carro aqui, mano Ó Ó Aqui tu acha que vai dar, ó Ó, tá quase, hein, mano Tá quase, tá quase Tá quase, tá quase Tá quase, tá quase Bora, 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 bora Capotou Capotou, 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 capotou Eita, pega, mano Caiu lá embaixo Eita, lasqueira, rapaziada Mas é isso aí, mano Nesse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Já vai deixando muito seu like E é isso Tamo junto Vou deixar esse carro por aí E fui